Vem pra cá, vamos pra Campo Grande agora conversar ao vivo com o Edu Suede. Oi, Edu! Deixa eu ver... Oi, Edu, tudo bem? Boa noite! Boa noite, Edu! Olá, boa noite, Rude! Boa noite aos nossos amigos do Cusseiro de Prata! Bom, vamos lá! Diretamente da capital, então, da rádio CBN, rádio que faz parte aqui do Grupo RCN. Qual que é o destaque de hoje, meu querido? Pois é, Rude, a equipe da Polícia Militar Rodoviária de Ponta Morã prendeu na tarde deste domingo um indivíduo que transportava uma carga de entorpecentes escondida em um veículo na Operação Horus, que foi realizada na estrada 164, às 15 horas da tarde deste domingo. A abordagem foi feita em um Honda CR250 da Cor Prata, cujo ocupante teria 32 anos e era morador de Brasília. Ele teria feito um comportamento meio estranho com a Polícia Militar e, ao investigar o veículo, logicamente que encontraram 300 quilos de maconha, 6 sacos de bucha, também encontraram cerca de 34 quilos de entorpecentes, que é o skunk, né? E ainda foi constatado que o veículo tinha a placa adulterada. O veículo foi roubado na cidade de Curitiba e o autor foi preso em flagrante, sendo conduzido para a delegacia juntamente com o veículo, que foi recuperado para ser devolvido ao legítimo proprietário. O entorpecente e o prejuízo ao crime foi estimado em R$ 635.875,00. Conseguiu acompanhar ali nas imagens, né, Edu? É muita droga e isso, logicamente, vem sendo destaque cada vez mais impressionante. Olha aí, gente, a quantidade de drogas, o porta-malas abarrotado, a parte interna também, ali onde fica o banco do passageiro, né, do cheio de drogas. E isso, logicamente, é um efeito colateral também do trabalho da Polícia Militar, que vem intensificando as abordagens e a fiscalização nas estradas também, né? A gente pode dizer isso. Verdade, Rudi. O que a gente também repara nessas apreensões é que a BR-164, ela está sendo um caminho muito grande para esses criminosos passarem em grandes quantidades de entorpecentes, de comércio ilegal, comércio irregular. Então, assim, a gente tem percebido que a Operação Moros tem atacado diretamente na BR-164.